Música Senhoras e senhores, silêncio que se vai cantar o fado Ok, silêncio não é possível Mas vamos a isto Não, deixa tá, deixa tá É assim, é assim, é assim que vem Cá vai Na guitarra Ninguém? Outra guitarra Também ninguém? Budget fado Vamos a isto Um, dois, um, dois, três No castelo ponho um cotovelo Em alfama descanso ao olhar E assim desfaço no velo De azul e mar À ribeira encosto a cabeça Almofada da cama do Tejo Com lençóis bordados à pressa Na cambraia E um beijo Let's go Sweden Lisboa, menina e moça Menina Da luz que os meus olhos veem Tão pura Espera, deixa-me só lembrar Teus cheios são a Teus cheios são a varina Não, teus cheios são as colinas Varina Está isso Pergão que me traz à porta Ternura Está tudo de cá maluco Espera aí Cidade e a ponte de luz Bordada Espera aí, espera aí Só Vai só à net Porque ele não sabe o fato de cor Toalha à beira mar Estendida Lisboa, menina e moça Amada Cidade mulher da minha vida Bravo, bravo Muito bem Muito obrigado Obrigado, Tomorrowland Hands up Hands up Não, no fato não é No fato não há Fade remix Fade é mais contínuo Dance Obrigado, thank you Grazie Boa 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 Abraço Estás tremando Abraço A próxima Abraço